Na produção animal, a alimentação, ela representa grande parte do custo para se ter um produto final de ótima qualidade. Então, fontes alternativas de alimentos é uma tentativa de minimizar os custos de produção. Na formulação de ração, alimentos como milho e soja são a base da dieta, mas são caros. Sendo assim, a raspa da mandioca vem como uma fonte alternativa de energia usada na alimentação animal e humana. Então, a raiz pode ser integralmente aproveitada tanto na alimentação humana, in natura, ou em forma de farinha, amida ou fécula, como animal na fabricação de raspa. Então, a raspa da mandioca e o farelo de trigo são semelhantes quando a degradação ruminal da massa seca e da proteína bruta, sendo classificados como alimentos de rápida degradação ruminal. Então, o nível proteico é de 2% a 4% na matéria seca, que é a concentração de proteína, concentração proteica. É importante também registrar a presença de fatores antinutricionais na mandioca, conhecido como glicosídeos cianogênicos, os quais, sob a ação de ácidos ou enzimas, sofrem hidrólise e libera acetona, açúcar e ácido cianídrico, sendo um produto venenosíssimo que inibe a atividade das enzimas da cadeia respiratória dos seres vivos. Então, ocorre a intoxicação e a desidratação natural por ação dos raios solares é um sistema mais seguro para a destruição do HCN livre, que se volatiliza facilmente com a temperatura do sol ou sob a ação do vento. Ainda falando sobre a raspa da mandioca, ela é constituída pela raiz da mandioca integral, ou seja, a polpa e a casca, que é picada e seca ao sol e posteriormente moída. O processo de obtenção da raspa de mandioca é dependente de vários fatores que vão desde a obtenção da matéria-prima até o armazenamento final do produto. E por ser um método mais acessível aos agricultores familiares, a obtenção da raspa pelo método artesanal vai facilitar a sua utilização. Temos alguns tipos aqui, que é a massa de fecularia, que é o resíduo resultante da extração da fécula. Temos também a casca da mandioca, formada pela casca e a cepa. E temos a farinha de varredura, que é o resíduo formado por pó, fibra e farinha, aquela imprópria para o consumo humano. E os procedimentos de obtenção, para a gente ter uma ração, para a alimentação animal, inicia-se desde a colheita do mandiocal, que deve-se observar como fatores mais importantes a idade da planta, sua riqueza em amido e baixo teor de fibra, lembrando que a mandioca possibilita certa flexibilidade quanto à época de colheita. Temos também o transporte do material colhido. Deve-se transportar a mandioca até o local onde a raspa será produzida e ser removido o excesso de terra. Uma vez colhidas as raízes, elas devem ser mantidas em local fresco e ventilado, devendo ser processada entre dois a três dias, para evitar problemas, caracterizadas pela presença de estrias, vasculares escuras, podridão total da raiz. Temos também a lavagem da raiz, dependendo do local e da época de colheita, a mandioca pode ser lavada ou não. Esse processo pode ser realizado submergindo as raízes em tanques com água ou usando jato sob pressão. Temos também a picagem da mandioca. A qualidade da raspa depende do tamanho dos pedaços e fragmentos produzidos. Se muito pequenos, formam uma papa semelhante à massa ralada, dificultando a secagem. E caso ocorra o contrário, ou seja, pedaços ou fatias maiores, dificultarão a secagem. Então, portanto, deve-se picar e cortar as raízes em pedaços, fatias ou rodelas finas, com no máximo um centímetro de espessura. E a operação pode ser realizada com facão, picadeira de forragem ou raspadeira de mandioca. Temos também a secagem da raspa. A secagem, por meio natural, é realizada em terreiros de piso de tijolo, cimento ou chão batido, coberto com lona. Primeiro, distribuir a mandioca no terreno e a carga inicial indicada deve ser de 5 a 10 kg de raspa por metro quadrado do terreiro, chegando a 15. Esparramar-se o material da camada fina, com 5 centímetros, entregando um rastelo ou um rodo de madeira para fazer, revolver esse material, revirar o material expondo as partes mais úmidas em intervalos de 2 e 2 horas no primeiro dia, amontoar o material em avançado estágio de secagem à tarde e cobrir com a lona plástica para proteger contra a chuva, espalhar o material em camadas uniformes pela manhã seguinte. A espessura pode ser aumentada à medida que a raspa perde umidade. E, por fim, é importante recolher a raspa da mandioca após o término da secagem. E o ponto determinado pode ser feito de forma prática, quando a gente pega um pedaço da raspa e risca como se fosse um giz, e aí você tem esse ponto, o tempo de secagem ao sol, ele pode chegar a durar de 2 a 4 dias, depende muito das condições do tempo e dos procedimentos que a gente está adotando. Temos também o armazenamento da raspa, ele deve ser guardado em saco, em locais sombreados, secos, protegido de ratos, até a sua utilização. Como eu falei anteriormente, podemos aproveitar integralmente a planta da manjoca. Então, as folhas são destinadas à alimentação animal quando triturada. Então, podendo ser ingeridas frescas ou na forma de feno ou silagem. Também serve para alimentação humana, sob a forma de suplementação proteica em multimisturas. Então, sua parte aérea, ela contém teores em torno de 27% de proteína bruta e é constituída de folhas e hastes. A alimentação, ela é um componente do custo variável mais importante para a atividade de produção. Então, a utilização de fontes de amido é fundamental na exploração de animais de alta produção. E a raiz da manjoca, ela possui degradabilidade efetiva do amido superior à do milho. Então, a manjoca e seus resíduos são fontes alternativas ao milho. Os subprodutos da manjoca, por terem baixos teores de fibra, com exceção da casca, são ricos em amidos e de alta degradabilidade ruminal. Isso quer dizer que, em termos comparativos, a degradabilidade efetiva da massa seca da raspa da mandioca é de 90%, considerando a taxa de passagem de 5% por hora. É maior que é observada em algumas pesquisas para o amido do milho e o sorco, que chegaram em testes de comparação a 57% e a 67%. E trata-se de absorção do trato digestivo gastrointestinal dos ruminantes. Então, foi feito um teste de comparação entre 100 animais da raça Nelore e mestiço, das raças Holandês e Zebul, utilizando cinco fontes energéticas diferentes, o milho, o sorco, a raspa da manjoca, o milho mais sorco, um para um, milho mais raspa de manjoca, também um para um. E obtivemos um desempenho dos animais que foi semelhante do milho ao milho e superior ao sorco. Temos um outro subproduto da manjoca, que é a manipoeira. É utilizado também na alimentação animal como um complemento. É rico em nutrientes e pode dar ganho de peso aos animais. Ele deve ser oferecido ao gado em sua forma pura, sem mistura, com água e em dosagens pequenas. Antes de dar aos animais, é preciso esperar de quatro dias a quinze dias, uma fermentação anaeróbica, né, depois da obtenção da manipoeira. E pesquisas mostraram que o ganho de peso de até 700 gramas por dia, e sem ela, esse ganho é de apenas 300 gramas por dia. Há também um ganho na produção pra vaca, em lactação, de 5 a 6 litros de leite por dia. Antes era de 4 litros de leite, então houve um aumento aí de 1,5 litros de leite. A ingestão da manjoca, ela vai de 5 litros por animal por dia, até 30 litros por dia. E deve se acostumar com outras partes da manjoca também, na hora do seu uso. Ater à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.